Fala, galera! Aqui tá falando! Ué, eu vim pra Adressa e Jayce, ouvindo vocês a mais do canal maravilhoso. E, mano, hoje tem bastante que a gente fazer. Começando com brincadeiras. Que brincadeiras a gente fazer? A gente tem que fazer com os de acerragem com cola, tem truturador. Eu uso o truturador pra experimentar, vou fazer várias coisas do truturador. Use a Ford pra se divertir e uso o tear ao extremo. Eu não entendi nada com isso aqui, mas a gente tem que fazer. Além disso, hoje também a gente vai conseguir ir lá pra Serrada de Brumagas, tá? Que quem não sabe a Serrada de Brumagas, ela tem um lugar que tá fechado. Que é exatamente aqui, tá? Que a gente não tinha habilidade do nosso barco ainda. Que é aqui. A gente não conseguia passar aqui porque tem um nevoeiro. E no vídeo anterior, pra quem não tá lembrado, tá? Deixou de chegar na ponta do barco. A gente vê essa melhoria. Que é umas luzinhas que vão nos guiar no caminho. Elas são aqui, olha que bonitinhas elas vêm aqui. Mas antes de mais nada, mano, desce aqui embaixo. Desce o seu like se você ainda não deixou ainda, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito no canal ainda. E compreende esse vídeo, pode trazer uma pessoa pra cá. Esse é o desafio, tá? Se você compartilhar o vídeo, trazer uma pessoa pra cá, já é uma grande ajuda, fechou? E ativa o sininho, mano. Percebendo indicação de vídeo novos todos os dias, beleza? Então vamos lá. Vamos começar com a cozinha, que é o mais fácil. Tem que deixar aqui, vai demorar. Que é a serragem em cola. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tá a cola. Tá, primeiro tem que serragem, senão vai dar B.O., né? Serragem e cola. Deixar aí que vai demorar. E vamos fazer as coisas na time-lapse bem rápida, que agora vai ser... Deturador, foja e tear. Vamos mexer no tear primeiro, pra ver o que tá fazendo tear. Brinque com tear. Tá, a gente tem aqui cobre e só que abre e pode cal. Tá, vamos colocar um cobre aí, que o clico vai dar. Hum, vamos ver? Não. Não o quê? Não sei, tem mais tesouros, fantasma, no seu barco. Jacob pediu que tem outro amigo pra brincar. Por outro lado, eu gosto de estar comigo. Ele vê elas. Elas me deixam tudo triste. Com o Jacob, eu não consigo fugir delas. Uma delas me mordeu no nariz. Uma vez, sabia disso? Eu liguei as luzes e a sombra se assustou. As sombras de pó são assim mesmo. As luzes assustam muito elas. É por isso que elas se escondem nas sombras e ninguém consegue ver. Por isso que elas não gostam de viver no seu cinto. Elas brilham sem parar. Tá, eu consegui fazer o que precisava. Tá, era isso mesmo. Será que tem que fazer um de cada? Vamos ver se eu vou colocar do ele e a gente consegue terminar. Ops. Gente, fracasso. Tá, fizemos o primeiro. Cadê? Aqui. Fizemos o triturador e a forja. O triturador, pra quem não viu, vou mostrar pra eles. Que é um item praticamente novo aqui, né? A gente vai triturar um ovo. Eu não quero triturar o ovo, porque o ovo tem pouco. Triturar maçã. Triturar três maçãs aqui. A gente só bate aqui e não dá nada. É só isso mesmo. Experimento em fracassado. Ah, mas dá pra fazer isso aqui também. O que dá pra triturar? Pô, mais rápido, mano. Vira parede milho, mais rápido que ali. Cara, eu vou gastar um ovo só. Um ovo, dá pra ver o que dá. Tá, não dá nada. Perdi um ovo à toa. Maravilha. Ih, tá faltando forja. A forja, vamos ver o que dá pra fazer na forja. Tá, forja. O que temos aqui na forja? Tem sapato, tem peixe e tem vidro. Vamos colocar cavalo aqui. Vamos ver o que dá, cavalo. Ó, deve ser rápido, né? Nada demorado vai ganhar. Meu Deus do céu, acaba de demorar. Então tá. Vamos esperar aqui, numa timelapse. Parece que foi uma timelapse bem rapidinha, então foi suave, né? Foi um grande erro. Tá, não dá nada. Vamos no básico, né? Que dá cola. É isso mesmo, né? É, vamos na cola aqui. Vamos fazer umas colas aqui, tipo, sapato. Porque sapato não vale nada, sapato é só... Dá nada mesmo. Só dá cola, então. Mais fácil. Vamos ver se vai demorar muito ou não. Nossa senhora! Beleza, vai demorar mais um pouco. Então, já sabe, né? Rorar a timelapse de novo. Nossa, vai demorar demais. E acabou! Foi rápido, mas dessa vez foi rapidinho. Me dá? Me dá? Preto. Terminamos a nossa primeira missão com ele, que era essa aqui. Melhor a galeria de Gustav, com a lareira encantada de neoclássica. Vamos ver essa melhoria também, que eu não sabia que tinha essa galeria. Vamos ver aqui, que também ficou pronto. Deu o quê? Deu papel? Papel caseiro. Ah! Vamos ver a melhoria, a gente já fala com ele ali. Gustav, você tem alguma melhoria pra sua casa que você não me falou? Nossa, chapa de aço e ligote de zinco. Tá, vamos fazer isso. Deixa eu ver aqui. Vamos falar primeiro com o carinha aqui, que eu sei o nome dele já. Que é o... Ah, Stanley. Estale, meu filho, vai cá. Ah, não! Você errou muito. Eu não teria errado tanto assim. Meu pai diria que não esquenta a cabeça com isso. Isso deixava minha mãe bem irritada. Obrigado. Pare exatamente com o papel. Parece bem legal. Isso vai resolver. Dê pra mim. Aposto que consigo desenhar uns projetos nele. Então tá aqui o seu papel. Cadê o papel? Papel. Papel. Papel caseiro. Isso vai funcionar. Eu tenho giz de cera em casa. Ah, alguns deles estão me escondendo lá no sofá. Obrigada, tia pesuda. Vou começar o desenho no projeto mais rápido de todos os tempos. As caras maiores e as mamãe mais bonitas. Quem sabe que eu dei um dia de desenho com construções de verdade. E algum dia. Beleza. Já foi. Vamos lá. Agora a gente precisa fazer chapa de quim e alguma coisa. Esqueci o nome. Para quem não sabe, o Stanley é uma criança, tá, mano? É o nosso primeiro espírito criança aqui no barco. A gente precisa de... Chapa de aço e lingote de zinco. Vamos ver como é a chapa de aço? Dependendo se for demoradinho. Eu não mostro para vocês. Chapa de aço. Aqui, eu tenho um lingote e um pó de carbono. É o suficiente. É o suficiente. É a espécie só de um? É isso, né? A espécie só de um. Eu sou meio esquecido das coisas para vocês terem percebido durante os vídeos. Nossa, isso aqui é chato. Deixa eu ver se eu vou colocar tudo para trás. Nossa, demora demais. Então tá, olha a timelapse. Vamos lá. Bom, pegamos tudo aqui. Foi bem rapidinho, mano. Foi bem rapidinho dessa vez. As coisas foram rápidas, né? Deixa eu ver agora, melhorar. Melhorar, prateleira. Pronto, temos tudo. Constrói. Beleza. Falta o quê agora? Próxima missão, próxima missão. Então, fale com gosto e vai para a sarraria. Encontre um acerto de Old Central Street. Acerto? Tá, vamos para Old Street. E depois vamos para outro lugar lá. Old Street, ah, precisamos dormir. Então, muito boa noite. Vamos dormir, né, mano? Passa um dia, estou trabalhando. Nada mais do que justo. Uma boa noite de sono, né, mano? Então, muita boa noite. Muito bom dia para todos os que estão assistindo esse vídeo. E se estão assistindo até aqui, mano, deixa o like aí, namorado, mano. Tá vazio, mano, tem que deixar o like. Vamos ver. Old Street é aqui, se não estou enganado. Não, Old Street? Não é aqui, não. É aqui, Old Street? Não. Não. Não, eu vou fugir o nome. Encontre um acerto no Old Central District. Old Central District. Old Central District. É aqui? Docas. Old Central District. Que é o Oxbury? Onde está esse Old Central District? Bom, eu vou dar um cortezinho rápido aqui, dar uma procuradinha no mapa e já volto com vocês. Primeiro corte do vídeo, né, mano? Bom, gente, voltei aqui. Mas vocês vão acreditar, estava do lado. Estava aqui, exatamente aqui. Estava aqui. Tá, vamos falar agora com o Gustav, né? Falta falar com ele e depois levar para outro lugar. Vamos encontrar acetato. Tá. A gente vai encontrar. A gente encontra esse acetato. A gente encontra. A gente está ali em cima falando com o Stanley, né? Nossa criança favorita. Nossa, o filho! Vamos regar aqui só, mano. E vamos colocar aqui, deixa eu pensar. Isso aqui. Vamos fazer mais óleo. Tá falando? Nossa, o óleo está acabando. Mentira, estamos com 38 óleos, mano. Eu sou a pessoa que está mais rica de óleo nesse servidor. Calma. Vamos só pegar tudo que precisa pegar aqui. Coisa mais rápida, coisa rápida, mano. Nosso farm diário, né, mano? Nosso farmzinho diário. A gente rega aqui, planta ali, rega ali. Tá? Vamos colocar aqui, mano. Coloca batata. Ah, eu tenho que contar uma coisa para vocês. Eu descobri como fica aqui nesse jogo, mano. Tipo, não é com esse bagulho de plantação, tá? A gente tem o rica rico com os desafios que o carinha lá que faz pra gente. Que é o seu nome dele. Tem o carinha comerciante, né? Ah, a falta de comida na embarcação é um tanto deprimente. Eu não imaginei comida esses dias. Por que você está falando isso? Dá uma pera. Obrigada, capitão. Essa refeição está nutritiva. Vamos falar com você? Espere gusto lhe dar mais projetos para a exposição. Ah, tem que esperar. Vai mal gusto. Vamos ver o que a gente consegue encontrar esse negócio. Então, perceberam com o tempo... Mano, para quem me segue aí já faz um tempo, percebeu que eu sou uma pessoa bem esquecida. Vou encontrar acetato. Será que é uma compra? Tem coisa para fazer aqui. Não, tá trancado. Vou encontrar acetato. Será que é uma coisa para comprar? Acetato. Tá, aqui não dá para entrar, aqui, nas suas casas. Mas, depois de lá de cá, não tem nada para fazer. Quer falar alguma coisa, Tio? Não tenho tempo para conversinhas, fazer alguma coisa mais tarde, tá? E você? Mas pode esperar para ver a sete. Será um outro ponto na virada da nossa carreira. Nossa, na verdade, tem muita coisa para a gente fazer aqui. Eu tinha esquecido disso. Não dá para subir e entrar em lugar nenhum. Ei, tá bom. Ei para você também. Para cá tem o quê? Nada. Mas, pela habilidade que a gente tem, a gente pode subir. E subir. E subir mais um pouco. Tá, aqui não tem nada. É sério isso? Vamos para cá. Ah, caí. Cara, tem que ter uma coisa... Será que é uma dessas cascas que a gente precisa comprar alguma chave, compotar alguma coisa, se é isso, será? Ó, consegui entrar aqui, hein. Consegui entrar numa casa, finalmente. Deixa eu ver, alterada para cá, alterada para cá. Como é que ela está trancada? Ah, mas como é que eu consigo sair, mas não consigo entrar? Isso não faz maior sentido. Tá, então não era para cá que a gente precisava vir. Então eu tenho que subir. E você? Estou cuidando da minha casa, chefe idiota. Se a assistente tinha um pé no saco, eu sei, eu sei. Mas eu devia reclamar. Estou passando uns dias naquela mansão. Além disso, eu posso largar um barro no banheiro dela. As cintas são tão quentinhos, dá para passar o dia inteiro. O cara está cagando na cara do chefe, mano. Maravilha. Tá, parece que tem uma passagem aqui que eu não consigo subir. Uh! Ah, então eu não consigo passar ali, hein, mano. Ó, tem coisa aqui para cima. Tem coisa aqui. Tem um pontão acetato. Não, tem um oak barry. Deixa eu ver, tá, colocando para cá. Nope! Nope, não tem nada. Tá, então eu tenho que sair e pegar esse arzinho aqui. Dá licença. Uh! Oi! Colega! É uma porta trancada? A gente já entendeu. Grande um não conseguiu arrombar. A pessoa que mora aqui já tinha parabéns pela segurança. Deve ter muita grana. Ou seja, vai ter que causar interesse para roubar aí dentro. E por isso que eu nunca tranco a porta de casa. Os outros ficam achando que eu não tenho nada de bom. Ah, não é verdade? Claro que... Mas os trouxas acreditam. Ah, você pode entrar, mas... Vai ser arrepender de ter nascido. A vida é assim, colega. Não estou inventando nada. Tá. Tá. A gente conseguiu... Caralho, a gente vai encontrar acetato. A gente consegue entrar aqui. A gente consegue comprar aquela chave. Nossa! Tem que... Calma, 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 calma. Calma, gente, calma. Aonde eu vou encontrar acetato? Calma. Dá para pular aqui. Dá para pular aqui. Vou continuar pulando. Ó, tem que pular mais alto. O que se importa? Calma. Nossa, eu pulei, não pulei. Eu não sei se pular! Calma. Vamos mais um, mais um, mais um. Mais um pulinho, mais um pulinho. Dá para subir ali. Não dá, não dá. Muito alto, muito alto. Cara, é possível que a gente não sobe ali. Ah! Calma, mas se for pular, vamos para a direita, vamos para a direita. Depende quando a gente sobe aqui. Uh! Tem um lugar mais alto. Vai cagada, hein? Vai cagada. Vai cagada. Você falou que foi cagada, mentiu. Sobe. Mais um. Mais um para garantir. E pula. Toma. Mais um. Opa, quem é você? Que intenso. Olha só, tanto mundo lá embaixo. Formiguinhas. Somos gigantes. Acho que estamos melhor do que eles. Tá, mas eu quero encontrar outra coisa. Dá para entrar aqui? Fala que dá. Uh, deu para entrar. Pode. Aqui não tem nada. Cara, onde tem acetato? Onde tem acetato, pelo amor de Deus? Fala que tem acetato aqui. Ah, broa de milho. Ih, pegar uma metista. Mas eu não tenho acetato. Eu queria acetato. Me dá acetato, senhor. Como é que ele subiu ali em cima? Cara, como é que ele subiu ali? Ah, tá. Foi assim. E aí, mano? Não conseguiu ver o meu rosto. Nem preciso de uma eternidade. Por causa do vento suave. Eu queria saber como deve ser até aqui. Pulando? Eu acho que não tem mais nada para cá, mano. Ih, eu não encontrei o acetato. Não tem nada para cá mesmo? Ah, tinha uma coisinha aqui. Carro de seteiro e cimento de trigo. Mais acetato que é bom? Nada. Calma, vamos para cá. É... Não tem nada aqui. Ah, eu não entendi. Como é que acontece o acetato? Calma, vou dar uma olhada aqui na Wii que já volto com vocês. Calma aí. Rapazes, voltei com vocês. Meu Deus do céu, mano. Aonde estava isso aqui? Cara, estava nessa casinha que a gente sobe. É a primeira casa que a gente sobe, tá? Como é que foi pegar isso aqui, tá? Vamos lá. Urra, se foi difícil de encontrar isso aqui. Eu passei um bom tempo procurando. Ó, a gente sobe aqui normalmente, na cantina da ilha. Pega aquela caixa de lixo. Vem aqui na primeira casa, tá? Primeiro prédio aqui. Então, eu acho que aqui a gente encontra que é a Beverly, tá? Se eu não estou enganado. Sobe, tu tem que subir aqui. Chega na outra portinha. Sai dela. Vem aqui, tá? Sobe aqui o elevador de novo. Também era aquela casa que a gente não conseguia entrar. Que estava o Mike e o Bruce, tá? O que é que ele falou que ele podia arrombar e tudo mais? Beleza. Como é que a gente faz, tá? A gente chega aqui. Pula aqui normalmente na outra casa, tá? A gente pulou naquela vez. Dá os três pulos necessários pra garantir. Então, pula mais uma. E pula pra cá. Pula de novo. Subindo lá no topo. Sobe. Pula de novo. Mais um. Tá, a gente chegou. Tá. Pula aqui. Mais uma vez. Tá. Aqui que a gente estava trancada. Aqui não tá trancada, tá? Aquela casa trans trancada e tudo mais bonitinha. Você vai pular pra onde? Você vai pular pra cá. Dá um pouquinho. Anda um pouquinho pra direita e pra esquerda. E deixa cair. Deixa vir tranquilamente. Lentamente. E fica aqui, ó. Aqui em cima. Aqui. Cara, nossa. Eu passei muito tempo aqui. Eu passei meia hora procurando a saída inteira. Até eu tive a outfix. Tipo assim, pô. Deixa eu tentar pular, chegar naquela casa e pular pros lugares. E eu pulei pra cá. Cara, vocês não tem noção o quanto demorado isso foi. Foi muito demorado. Muito. Meu Deus, cara. Meu Deus. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu fazer um teste. Já volto com vocês. Deixa eu tentar chegar naquela janela ali. Deixa eu ver se dá pra chegar pra cortar com aquele cara ali. Já volto. Pera aí. Bom, consegui desligar aqui e dá pra conversar com ele. O que você tá fazendo aí? É, eu não sabia que o circo estava na cidade. Mas tem que descer daí. Não tem autorização. Pegue um bom dinheiro pra morar aqui. Paguei um bom dinheiro pra morar aqui. Sozinho com as minhas coisas. Se quisesse ver acrobacias, eu ia a um show de acrobacias. Você tá tentando me roubar? Que eu sei. Era só isso? Deixa eu tomar segurança. Tá bom. Nossa, mano. Foi? Graças a Deus. Mano, deu tempo pra falar com o Gustaf. Nossa senhora. Tá? E tem outra pensão também no bar. Porque eu fui no bar. Passei umas duas noites, treinado. Deixa eu ver o tempo. E, mano. E não tem lugar nenhum. Tanto no YouTube, tanto na Wiki, que fala aonde tá esse negócio, mano. Nossa, cara. Demorou demais. Demorou demais, demais, demais. Pronto, gente. Voltei. Eu fiz minha ligação do nada aqui. Você vai sair um toquezinho de fundo? Era meu celular, tá? Desculpa. Eu tenho que trocar no modo avião. Esqueci. Não vou cometer minha SH aqui, tá bom? Então vamos falar agora, mano. Com... Como é que chama o nome dele? Com o Gustaf, tá? Que tá falando com o Gustaf. E também com o Mike, o... Não, o Mike não, não. Com o... Pra eu lembrar o nome dele? Calma, eu vou lembrar, eu vou lembrar, eu vou lembrar. Ai, qual é o nome de você, senhor? Calma, tô chegando. Qual é o seu nome, senhor? Senhor... Nossa, fica até do outro lado do servidor. Não é o seu nome mesmo? Ah, eu quero ser mais de ovo. Você não sabe, ser mais de ovo. O quê? Você não sabe o que é? Como assim? É super popular e normal. Todo mundo sempre tem guardado na cozinha. Todo mundo adora. É sério? Ah, você tá me enganando. Eu não gosto enquanto as pessoas me enganam. Olha, eu ainda... Eu ainda tô sonhando com isso. Preciso de sermer de ovo. O que é sermer de ovo? De sermer de ovo? Eu tenho sermer de ovo? Ah, sermer de ovo deve ser comida, né? Sermer de ovo? Eu tenho ovo. Agora sermer de ovo é outro 500. A gente foi... Eu tenho algum prato com sermer de ovo? Peixinho de lula... Deve ser um bagulho de ovo, né? Bip melanesa, ramen, lasca... Alaska. Lasca, se eu não me engano, é a comida favorita da... Sermer de ovo, cara. Como é que faz sermer de ovo? Tá, a gente vai ver. Vou olhar na Wiki. Deve ter alguns pratos pra olhar na Wiki lá. Eu acho que o Wiki, pelo menos, eu vi que vai encontrar, né? Mas antes, toca na árvore, ela me dá seus frutos, minha filha. Ela vai lá e dá... Vereta. Vereta. Deixa eu ver agora. Toca na árvore, toca na árvore. Tá, vamos lá. Oh, Estela. Me mandaram algo incrível. Um projeto de um relógio. Um símbolo mais forte da dedicação da humanidade. Para se elevar acima dessa humanidade de posição. Pois a medição do tempo marca o caminho da sua carrua, da sua contagem. Que, por sua vez, permite prejamento a longo prazo. Quando os primeiros humanos começaram a tarefa colossal e, aparentemente, sem sentido de medir o tempo. Eles se retiraram no instante. Deixaram de sobreviver como animais. Em vez disso, começaram a sobreviver como uma espécie. A humanidade nasceu quando os macacos decidiram que bancariam os guardiões do tempo. Perdão que eu estava perdendo meus pensamentos. Enfim, estou bastante empolgado com esse novo projeto. E confio em você. Ah, tá. Vamos ter que fazer com ela. Mas tem que falar com quem agora? Ah, melhorar a casa. Projeto acerto. Ah, tá. Tem que fazer um projeto para ela. Ah, deixa eu ver o que tem que fazer aqui. Melhorar. Deixa eu ver. Ligote de ouro, chapa de cristal e chapa de ouro de rose. Eu acho que eu não tenho ouro. Deixa eu dar uma olhada. Chapa de ouro. Vale mais do que dinheiro, né? É latão. Chapa de ouro. Eu não tenho chapa de ouro. Ah, chapa de ouro. Porque de ouro ele gosta de cobre. Não tenho ouro, infelizmente. Mas eu sempre tenho ouro. Eu sempre pegar ouro. Infelizmente, a gente precisa ir para outro lugar que agora vai nos liberar a fazer uma coisa que ele ia fazer. Que era vir para cá. Finalmente, vamos conseguir vir para cá. Overbrook? Eu pensei para eu overbrookar alguém. Não. Não tem nada para falar com overbrook. Tá, mas eu vou ir para o outro lado lá. Que agora a gente vai começar a missão do Bruce e do Mike para finalmente. A gente vai dar para outro negócio. Mas antes, vamos vir aqui para cá. Ela está aqui. Deixa eu dar uma comida aí para ela. Toma, filha. Come aqui umas uvas. Obrigada. De nada. Agora, toma aqui esse projeto. Oito anos. Olha só. Não é um robô gigante. Sou eu. Como eu estou jovem. Ah, uau. Ele estava me desenhando, tricotando na cadeira de sempre. Ah, Harry. Depois que ele cresceu, virou um amor de rapaz. Mas quando criança, ele era uma peste. Sabe aquelas crianças que não colocam a boca na hora de programar e ficam quietas no intervalo? Até que um dia ele se sossegou. Foi estranho. Ah, desde a noite para o dia, ele virou o pai dele. Brilhante e caladão. Muito calado mesmo. Ah, suplicativo, ensinamentos e curiosidade de pensar. Aquele pensamento que a gente tem dormindo. E um sonho. É o curioso sonhar com isso. Tá. Posso sair agora? Tá. Então agora vamos ter que ver a cena de ovo, o céu de Bruce Mary e tá. Mas isso vai ficar o próximo episódio, beleza? Ah, muito obrigado quem ficou até o final desse episódio. E, mano, deixa o seu like aí se não deixou o like ainda. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha esse vídeo pelo menos para uma pessoa que eu desafio desse vídeo, beleza? E ativa o sininho para as notificações de vídeos novos todos os dias, beleza? Então, aguardo vocês aqui no próximo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Essa emissão foi muito difícil. E esse vai ser, principalmente, vai ser o título, mano. Porque eu procurei meu YouTube inteiro. E não tenho mostrado onde está essa missão. Então, esse foi o seu título desse vídeo. E muito obrigado quem ficou até o final, beleza? Um grande beijo, um grande abraço. E o empreendedor se despede. Valeu, falou e tchau!